Fala pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e hoje é o dia do quadro Pergunte ao Bona. Hashtag Pergunte ao Bona, coloque aqui na área de comentário com a sua pergunta, eu vou selecionar algumas e com o maior prazer eu vou fazer um vídeo especificamente para essa sua dúvida, beleza? Então hoje nós vamos falar o seguinte, índice de Basileia, devo me preocupar? Bom, quem mandou a pergunta de hoje com a hashtag Pergunte ao Bona, a pergunta do vídeo de hoje, é o João Carlos de Santana. Ele escreveu o seguinte para mim, minha dúvida, devo me preocupar com a situação financeira do banco onde invisto em CDB, mesmo sendo menor que 250 mil? Fui ao meu grande banco fazer uma TED para um banco menor que estava oferecendo um CDB a 117% para 3 anos. 117% do CDI, né? O gerente perguntou a finalidade da transferência e eu, adorando que ele tenha me perguntado, respondi que estava aplicando num outro banco porque as taxas eram muito melhores do que naquele dele. Aí ele puxou na internet o tal índice de Basileia e mostrou que o tal banco estava com milhões de prejuízo naquele trimestre. Confiei no FGC e fiz mesmo assim a TED, mas fiquei com a pulga atrás da orelha. Depois disso, me informei na internet sobre o que é o tal índice de Basileia e fico na dúvida se devo mesmo me preocupar com isso. Vamos lá, João Carlos, excelente a sua pergunta e excelente a sua situação real para a gente falar de coisas reais que vocês vivenciam na prática. Bom, vamos lá. Por que existe um banco que tem uma taxa maior de rentabilidade e de outro que tem uma taxa menor? Convencionou-se dizer na internet já há alguns anos, por várias pessoas que atuam no mercado financeiro, que os bancos grandes fazem isso de sacanagem com as pessoas e as pessoas têm outras oportunidades com rentabilidades maiores. Vamos pensar o seguinte, as taxas que são pagas nos CDBs, elas serão maiores quanto maior for a percepção de risco de um banco. Se um banco pequeno, desconhecido do grande público, te dá um CDB numa taxa igual ao que um banco grande te dá, entre as duas, você vai escolher o banco grande como critério de desempate. Então um banco menor precisa, aumentando essa taxa até o limite que você fala, ah, beleza, agora está compensando, então agora eu vou colocar um CDB de um banco menor. Então a percepção de risco sempre é maior num banco menor. Então o risco não é igual, tá? Você está aumentando um pouco o seu risco quando você opta por um banco nessa forma. Agora, tem perfis diferentes nesse processo. Tem investidores que querem as melhores taxas nos seus investimentos, mesmo que isso gere um risco um pouco maior nas suas aplicações. E tem investidores que não tem nenhum tipo de gosta, não querem correr nenhum tipo de risco e vão procurar investimentos mais conservadores independente da taxa e querem simplesmente se proteger daquilo ali. Então, isso depende do seu perfil. Com relação à garantia do FGC, de qualquer forma você está protegido. Então se esse banco vier a quebrar, você tem a garantia do FGC. Por outro lado, eu fiz um vídeo há uns meses atrás, se bobeia já tem até um ano, que eu falo assim, você quer usar o FGC, né? Porque todo mundo fala, ah, mas tem a proteção do FGC mental, mas você quer usar o FGC? Então é o que eu faço de exemplo também para você tentar visualizar, é quando você vai num circo lá e tem um equilibrista andando na corda, né? Ele está lá andando e você quer que ele passe aquela corda e atravesse aquela corda ali para o outro lado. Só que se por acaso ele cair, tem uma rede de proteção. Então o FGC é essa rede de proteção. Só que é lógico que se você adota um caminho de investir numa instituição com menos percepção de risco, não é uma corda fina que ele está passando, é uma ponte tranquila que você vai andar. Ou uma corda fina que você pode conseguir chegar ou pode acontecer algum problema. Agora, o nível de risco que a gente está falando, não é que é um risco de vou perder todo o meu dinheiro, ou não é esse tipo de risco, nós estamos falando de um risco assim, pô, beleza, vai dar tudo certo, mas se por acaso não der, eu tenho a rede de proteção. Então aqui você vai avaliar se vale a pena ou não. Eu conheço investidores que não querem investir em CDBs, nem com a garantia do FGC, de bancos, por exemplo, que têm prejuízo. Ah, eu não quero esse tipo de risco, eu não quero ter que usar o FGC, então eles optam por bancos menores, mas desde que esses bancos não estejam tendo prejuízo. É uma forma de você decidir. Mas não tem como eu dizer pra você de maneira exata e precisa o que é melhor, porque esse melhor vai depender única e exclusivamente da sua percepção de risco, entendeu? Então é isso, a ideia geral é essa. Então, de fato, um ponto que a gente não abordou aqui na sua pergunta, mas que a gente pode falar agora é o seguinte, o gerente do grande banco, por outro lado, está no papel dele de defender o interesse da instituição, afinal de contas ele é um funcionário dessa instituição e precisa usar os argumentos que ele dispõe para poder te convencer a ficar com ele, como fazer um CDB nele. Isso faz parte. E por outro lado, quem vende o outro CDB vai usar o argumento do FGC para dizer ah, não, mas não se preocupe que eu tenho FGC. Então são argumentos diferentes que cada investidor vai ter sua decisão baseado naquilo que entende. Então não é que o risco seja igual simplesmente por ter FGC, não é a possibilidade de um banco mais sólido quebrar é menor do que um banco que apresenta prejuízo. Ainda que ele possa não quebrar, não acontecer nada disso. Mas a possibilidade, não é que vai acontecer, é maior. Então cabe a você identificar qual risco te deixa mais confortável para tomar sua decisão e fazer sua escolha. Então se você gostou desse vídeo, marque aqui embaixo, inscreva-se no canal, também entre lá no blogdevalor.com.br, cadastre seu e-mail para poder receber as minhas dicas diretamente no seu e-mail e também faça o seu comentário aqui embaixo. Que tipo de investidor você é? Você quer as melhores taxas garantidas pelo FGC independente do banco da lucra ou prejuízo? Ou você quer mais a segurança independente das taxas? Qual é a sua escolha? Beleza? Então até o próximo vídeo. Um abraço.